Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, como vocês puderam ver no título aí, um vídeo de comprinhas, tá? Mas, nesse vídeo de comprinhas eu quero aproveitar pra dar algumas dicas pra vocês. Eu tenho feito algumas resenhas lá no blog, com o título de achados da vida, mostrando alguns produtinhos que a gente acha por aí, que são produtos bons e com preços acessíveis, né? Quem é que não quer pagar um preço bom em um produto que seja de boa qualidade? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui em vídeo algumas comprinhas que eu fiz aqui mesmo, ó, pra cola aqui. Eu vou mostrar algumas coisinhas, alguns itens que eu achei, que eu acho que eu testei tudo, tá? E eu acho que super compensou, assim, principalmente pelo preço. São produtos mais baratinhos, mas com uma qualidade bacana, tá? Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Eu vou começar mostrando primeiro as coisas de maquiagem. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, gente, muito bom. Então, eu tava falando pra vocês, gente, maquiagem que eu comprei. Algumas delas eu já fiz até review lá no blog, tá? Então, eu vou começar mostrando os lápis que eu comprei e que eu estou amando, adorando, tá? Ó, eu comprei quatro lápis. Eu comprei três lápis. Não, todos eles são da Jasmine. Comprei quatro lápis da Jasmine, olha. E eu comprei, gente, dois lápis de boca, tá? São esses aqui, já tem o review lá no blog pra vocês. Eles vêm com apontador, assim, na ponta. São duo, tá? Vêm com duas cores. São super experimentais. Eu tô usando ele agora. E eu paguei... Ai... Eu paguei R$2,50 em cada um. Foi super baratinho, então compensou muito, 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 muito. Comprei esse aqui também, que é um lápis de olho. Também tem lá no blog, fiz review pra vocês lá. Olha como que esse lápis é super pigmentado, gente. E olha que cor mais linda. Azul, tá? É um luxo. E ele ainda vem com uma pedrinha aqui na ponta. Eu achei também esse lápis aqui da Jasmine. Que ele é assim, ó. Duo também, tá? Ele vem com preto e um marrom aqui. Ele é retrátil, ó. E eles são super pigmentados, esses lápis. Muito, muito cremosinhos mesmo. Eu gosto bastante. Esse já é o segundo que eu compro, esse aqui da Jasmine, ó. Eu gosto muito. Então comprei esses lápis. Comprei também duas máscaras, que eu estava com muita vontade de comprar. Eu já tinha visto outros boqueiros falando delas. E eu resolvi comprar pra testar, tá? Não tem aquelas máscaras da Madeleine, né? A Volume Express, The Colossal, The False Lashes. Então, eu comprei essas duas aqui, ó. Não são da Madeleine, tá? São da Tango, mas elas parecem muito. Elas vêm nessa caixinha assim, eu vou abrir. Elas são muito parecidas. Olha, gente. É muito parecido com as máscaras da Madeleine. Ó, essa aqui mesmo. É um luxo a embalagem dela, tá? E as duas que eu comprei foi de volume. Também vou fazer post pra vocês lá no blog. Ó, com aplicador assim, bem gordinho mesmo. Que é pra dar volume. Essa daqui... Todas... Essa não, as duas. Elas são a prova d'água, tá? Que é o mais bacana. Eu não gosto de usar máscara que não seja prova d'água. Porque borra tudo e eu não gosto. Então, eu comprei essa pretinha aqui. Que é a Volume Express. E comprei essa rosinha, olha. Essa daqui, a embalagem dela é igualzinha da Decolossal. Ó. E o nome é Decolossal, né? O mesmo design, a mesma coisa. Bem igual. Bem parecida, ó. E essa daqui parece com a Volume Express. Então, eu comprei essas duas máscaras da Tango. E eu adorei. Gente, são muito parecidas. Então, você pode comprar. E sabe quanto que eu paguei nessas máscaras? R$12,00. Muito, muito barato. As máscaras da Maybrine costumam custar, aqui no Brasil, né? R$40,00 por aí. Então, super compensou, tá? E comprei também alguns batons. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu também já fiz review lá no blog. Olha, eu comprei esses batons aqui. Da Avon. Que são luxo de lindos. Estou apaixonada por esses batons. A hora que eu bati o olho nessas embalagens, gente. Eu quis morrer. Olha que embalagem mais linda que a Avon lançou. Ela é toda espelhada, prata. É um luxo. E os batons são muito lindos, gente. Super cremosos. Com uma pigmentação muito boa. Eu comprei cinco batons. Eu comprei... Não para aquelas promoções. Porque a revista, assim... Tem época que ela tem promoção. Tem época que ela tá um pouquinho mais cara. Eu paguei R$8,90 nesses batons. Eu achei super barato, tá? Então... E super compensa. Vai lá no blog que tem review pra vocês. Bom... Comprei esse batom. Comprei também um batom. Já tem até um tempinho que eu comprei esse batom aqui. Da Eudora. Da linha Soul. Esse é o... Não tô lembrando o nome dele. Ele é o Coral Beach. É... Coral Beach. Ele é um coral. Olha, gente. Ele é um coral lindíssimo. Muito lindo esse coral, tá? Muito, muito lindo. Eu usei, acho que ele uma vez ainda. Eu não fiz review. Vou fazer review pra vocês lá no blog. Verem de pertinho como que ele é lindo. R$13,90 também. Os batons da Eudora. Tem uma qualidade excelente. O preço é muito bom. Se você mora aqui na minha cidade... É... Eu vou deixar aqui na caixinha de informações, tá? Contato de Aline. Beijo, Aline. Que vocês podem encontrar com ela todos os produtinhos da Eudora, tá? É... E comprei também umas paletinhas de sombra. Comprei duas paletinhas, ó. Comprei essa aqui da Senza. E comprei essa aqui da Jasmine. Essa aqui da Senza eu também já fiz lá o review no blog. Ela é um escândalo essa paleta, gente. Os produtos da Senza são muito bons. Eu gosto bastante. Ela vem com duas sombras, tá? São cores... São bem pigmentadas. Essas sombras. Olha. Eu fiz review lá. E o blush. Olha esse blush. Que loucura. Ele é muito pigmentado, gente. Tem até que tomar um pouco de cuidado. Porque senão você vai ficar parecendo que ele é uma chinelada na cara, tá? É... Mas eles são muito, muito, muito bons. Esses blushes. As sombras. Eu paguei 12 reais nessa paletinha aqui, ó. Tá? Foi muito baratinho. É... Comprei também essa paletinha aqui da Jasmine. Eu achei ela muito bonitinha. Tem cores bem vibrantes. Olha. Uh! Caiu. Tem cores bem vibrantes. Também é super pigmentada. Olha. Super pigmentada, tá? Também vou postar um review lá no blog pra vocês. Essa eu paguei 12 reais também. Então as duas foram o mesmo preço. Essa e a da Fenda. Essa vem com blush. Essa não. Eu comprei. Eu gostei dessas paletinhas pra carregar assim na bolsa. Quando você for viajar. Carregar na Necessaire. 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 É ótimo, né? Carregar na Necessaire, tá? Então assim, é bem bacana. Comprei também mais um produtinho da Fenza. Que foi essa sombra aqui, ó. Que eu achei ela um escândalo de linda. Na verdade, ela é uma sombra... Chama sombra ponto de luz. Uma sombra 3D ponto de luz, tá? Ela vem assim, ó. Ela é uma sombra em pó. Ela tem esse tubinho aqui. Porque a gente abre aqui, ó. Toma muito cuidado. Porque isso se derramar, que é uma bagunça. A gente abre ela e ela vem assim, ó. Aí ela tem um aplicadorzinho aqui na ponta, ó. E esse aplicadorzinho é como se fosse uma esponjinha. Então, você enfia lá e passa... Olha. Super pigmentada também. Muito lindo. Essa cor que eu comprei foi o bronze. Mas tem várias cores. Tem azul, tem verde. Tem várias cores, tá? É, eu não lembro quanto que eu paguei. Acho que foi R$8. Eu joguei os preços fora. R$8. Eu paguei R$8 nessa sombra. Muito baratinho, né? Contrei também, aproveitando da Fenza, mais uma sombra. Comprei esse duozinho aqui de sombra que eu também fiz review. Vou colocar lá no blog pra vocês. Eu achei ela linda demais. Olha. É um triozinho, na verdade, né? Tem uma prata, uma branca e uma preta. Elas são muito pigmentadas também. Essa aqui eu paguei... Foi R$8 também. R$8. O mesmo preço dessa daqui, ó. As duas são da Fenza. E elas são super pigmentadas. Tem várias cores, tá? É... E... Agora eu comprei também dois blushes. É... Eu tinha comprado, acho que mês passado, duas sombras da última marca que eu não conheci. É... Eu falei assim, ó. Vou comprar, vou testar pra ver, né? Se é bom, se não é. E eu gostei bastante. É... A marca chama Vivai. Vivai Makeup Studio, tá? Eu tinha comprado as duas sombras, já fiz até maquiagem pra vocês. E aí eu comprei dois blushes nessa mesma lojinha lá que eu compro. Eu achei elas, assim, muito boas. Eu gostei. Eu comprei esse aqui, que ele é coral. E comprei um que ele é assim, ó. Rosinha. Tá vendo? Um coral e um rosa. Gente do céu. Vocês não tem noção. Esse blush é um perigo. Olha, eles são super pigmentados. Então tem que tomar muito cuidado mesmo pra usar. Eu gostei bastante. São bem pigmentados. Eu vou fazer um make pra vocês usando, tá? Esses blushes, essas sombras. Pra vocês verem como que dá pra fazer looks bem legais com produtinhos baratos, tá? É... Comprei também uma colinha pra Sirius. Eu já vim usando essa colinha há um tempinho, que eu descobri também, estou amando, da Macrylan. Olha, eu já tava usando essa aqui, que é a colinha branca normal. Aí eu fui lá na lojinha e achei essa aqui, que é ela preta. A Macrylan lançou dessa mesma colinha preta. E eu gostei, porque eu gosto muito de cola preta. Porque a gente já coloca camuflo, assim, já com o delineado. Eu gostei. Ó, ela vem assim no vidrinho preto, tá vendo? Então essa aqui é a branca e essa aqui é a pretinha. Eu não usei ainda, tá? Vou usar. E aí eu falo com vocês direitinho o que eu acho. Mas essa daqui eu já uso. Essa daqui já é o segundo vidro e eu adoro. Foi R$9,00, gente. Falei R$9,00 nessa colinha, tá? Quanto tem umas aí que são bem carinhas, né? E a mais legal dela, olha, gente. Ela vem assim, com esse pincelzinho, tá? Igual de esmalte. Então é muito boa. Isso ajuda a não secar a cola, né? Porque fica bem fechadinha, bem lacradinha, tá? Bom, o que mais? Comprei uma sombra. Essa sombra, na verdade, eu não usei ainda, tá? Fiz o review, testei e tal. Fiz uns swatches. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Ó, eu comprei esse potinho que vem com um espelhinho aqui. E ele vem com seis sombras, ó. E ele tem os mesmos pegadores, porque são sombras em pó. Ó, eu paguei R$12,00 nesse potinho. Mas assim, eu ainda não fiz maquiagem, tá? Não fiz maquiagem ainda com ele. Você puxa aqui, ó. Aí ele vem com um aplicadorzinho aqui dentro. Ó, aqui é aqui pra vocês verem. Olha, são super pigmentadas as sombras. Mas eu ainda não fiz review. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Hallett? Acho que é assim que fala. Hallett, não sei. E aí eu vou fazer maquiagem também e falo pra vocês o que eu acho. Mas se alguém aí que tá assistindo esse vídeo, já viu essa marca, usou e tem alguma opinião, deixa um comentário aqui pra mim, tá? Que eu quero saber. Mas eu comprei porque eu achei super barato. E vamos testar, né? A gente tem que testar. Eu testo e conto pra vocês. E aproveitando também a oportunidade, eu comprei mais dois pincéis da Macrylan. Que todo mundo sabe que eu adoro os pincéis da Macrylan. Gente, e eles têm um preço muito bom. Ó, esse pincel aqui de esfumar, eu comprei por R$6. E esse aqui, menorzinho, também eu paguei R$6. São dois pincéis diferentes. Na verdade, eu já tenho os dois. Mas eu comprei mais porque eu preciso, né? Quando eu saio pra fazer os meus makes, eu preciso. E esse aqui, ele é muito bom. Esse aqui, ó. Esse é da Eco Tools. Ele é bem, bem legal. Ó, ele é menorzinho, assim. Então, pra fazer aquela maquiagem mais precisa, sabe? Ele é mais durinho, assim. Ele é muito bom, esse pincelzinho. E comprei esse aqui de esfumar. Que a gente tem que ter um pincel de esfumar, né, minha gente? Você não precisa ter nenhum mundo de pincéis, né? Se um pincel de esfumar, você tem que ter. Esse aqui, ele é o B905. Ó, ele é bem pontudinho. Bem gordinho. Eu adoro esse pincel. Com tudo, usando todos. Pra vocês verem como que fica, tá? Então, gente. O vídeo de hoje é esse. Só pra mostrar pra vocês essas comprinhas. E os preços. Que é o mais importante, tá? Eu falo que são produtinhos, assim, BBB. Bons, bonitos e baratos, tá? É lógico que tem determinadas coisas que a gente sempre compra. Um produto mais caro. Um produto, assim, melhor e tal. Mas algumas coisinhas básicas. Como algumas sombras. Algumas coisas. A gente pode comprar um produto mais barato, legal. E que, às vezes, vai resolver o problema da mesma forma, tá? Então, fiquem ligadinhas nisso aí, ok? Um beijo pra vocês. Bye, bye. E até a próxima.